Pessoal, vamos falar sobre a falta de empregados. Tem emprego de mais para empregado de menos. Isso está dando problema, principalmente na área de TI, mas em outras áreas também. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Mark Zancap 2.0, Lord Bypass e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse pessoal é muito sócia, é muito sócia. Mas é impressionante como é que a SESPRO é praticamente um sindicato de comunistas socialistas do Brasil. Olha só, empresas de TI não estão pedindo isso não. Quem está pedindo isso é a SESPRO, que é uma associação de empresas de TI do Brasil. É um tipo um sindicato, esse povo. Então não é empresas de TI, é a associação idiota de comunistas pedem agência nacional contra a falta de mão de obra no setor. Olha a preocupação dos caras. Não, está faltando empregado. Precisamos que o governo crie uma agência reguladora. Meu Deus, esse pessoal tem problema na cabeça? Tem caquinha? Comeu cocô hoje cedo? Foi isso? Porra, para com isso, caramba. Onde é que vocês já viram esse negócio de pedir agência reguladora para resolver problema de mão de obra? Que história é essa? Parece que eles estão mandando cartinha para os candidatos a presidente da república para reforçar a criação de mais cursos de TI e não sei o que lá e fazer treinamento. Meu amigo, olha só, eu vou dar uma dica para vocês que é molinha em como resolver esse problema. Aumenta o salário de contratação. Ah, você não está conseguindo contratar para aquela vaga porque você está oferecendo R$ 1.200 por mês para o programador? Experimenta subir para R$ 2.400 para você ver a mágica acontecer. As pessoas querem trabalhar, elas só não querem trabalhar de graça ou pagar para trabalhar ou trabalhar por mixaria. Você aumenta o salário e pronto. É a lógica do mercado. Se tem mais demanda de um lado do que oferta, o preço tem que subir. E aí fica esse pessoal chorando para o governo. Ah, o governo me ajuda e coisa e tal. Quando tem um mecanismo muito simples no próprio mercado. É só subir o preço que naturalmente a coisa se ajusta. Se você sobe o preço, não apenas você consegue contratar aquele cara que trabalha para o seu concorrente ganhando menos. Então ele vai vir trabalhar para você porque você está pagando mais. Então você já puxa gente para você. Como também você estimula mais pessoas a entrarem no mercado de trabalho. As pessoas vão querer trabalhar na área de TI porque vão ver que as empresas estão pagando mais e vale a pena você passar o perrengue de fazer um curso e coisa e tal e se formar e aprender a fazer as coisas porque pronto, você vai ter um resultado lá no final. Agora, esse pessoal tem essa tara absoluta de pedir coisa para o governo. Ah, o governo resolve o meu problema. Não. Para com isso. Ah, não que tem que ter mais cursos, mais agência nacional. Para que um bando de funcionário público, de burocrata, vai ficar passando papel de um lado para o outro? Em que isso vai ajudar alguma coisa? Isso não ajuda em nada. Para com isso. Para de pedir ajuda ao governo. Vocês sabem o que fazer. Se está faltando gente, é só aumentar o salário. É fácil. É rápido. Funciona. Então é isso daí. Fica essa eterna briga do pessoal. Por quê? O que acontece na área de TI? A área de TI é uma área que tem muita flutuação de mão de obra. É muito comum você ter falta de mão de obra. É muito comum as pessoas saírem de um lugar para outro. Tem muita rotatividade na maior parte das empresas. Como é que você resolve isso? Se é um problema, é só pagar bem. Paga bem que a pessoa fica. Não tem rotatividade. Ninguém fica reclamando. Ninguém sai de emprego se tiver um bom salário. E essa é a ideia. Isso é o que vale pelo mercado de trabalho. Então, uma besteira isso daqui de querer treinamento e coisa e tal. Felizmente, a área de TI tem conseguido, com sucesso até aqui, evitar aquela coisa, aquela trolha monstruosa que é aquele negócio de regulamentação da profissão. Porque quando regulamenta a profissão, quem trabalha naquela profissão só se ferra. Só ajuda o quê? O sindicato. Que vai criar um CREA, um, sei lá, um nome da OAB da vida. Uma entidade dessas. E que só vai ferrar a vida de todo mundo que trabalha na área. E que não vai ajudar em nada quem trabalha na área. Vocês acham que CREA ajuda alguma coisa em engenheiro? Porra nenhuma. O CREA é um cara que fica lá sentado ganhando dinheiro aos rodos. Porque você tem que pagar anuidade. Tem que pagar pra emitir uma RT. Tem que pagar um monte de merda pra eles. E eles não fazem nada que preste. Ai, não. Nós defendemos os interesses da categoria porra nenhuma. Defende os próprios interesses. E olhe lá. Da categoria estão cagando pra eles. Eles que pagam é mais caro. Se quisesse ver realmente o real interesse dos engenheiros, é pagar menos de CREA. Esse é o único interesse que os engenheiros têm no final. É pagar menos CREA. E aí fica esse negócio. Felizmente a área de TI tá fora desse assunto. Felizmente conseguiram resistir até aqui. Tem gente que tenta. Tem uns mané que tá doido pra criar o conselho regional de informática. Uma besteira equivalente. Que de novo. Só vai sugar dinheiro de todo mundo sem gerar nenhum benefício. Porque lembra. Ah, estabelecer piso da informática. Piso da programação. Já pensou que maravilha? Não. Vai ser uma merda. Igual acontece com os enfermeiros. Você mexer em preços no mercado, você só sacaneia o mercado. Só piora sempre pra parte mais fraca, que é o trabalhador. Quem se ferra é sempre a parte mais fraca, no final das contas. Então não tem jeito esse tipo de tentar fazer reserva de mercado, piso de valor. Nada disso resolve. Não tem absolutamente nada que nenhum órgão de classe desses possa fazer de útil pelos associados. Eu acho que associação livre é um direito. As pessoas podem se associar se elas quiserem. Mas o que acontece hoje no Brasil, quando você tem essas associações, é que é obrigatório. Você tem que estar associado ao CREA pra fazer engenharia. Tem que estar associado ao AB pra advogar. E isso é que é um absurdo. Teria que ser uma coisa voluntária. Tem uma associação lá, se você quiser fazer parte, meu amigo. Às vezes você é masoquista, gosta de pagar dinheiro pra um monte de cara ficar te sacaneando. Então, participa da OAB lá. Mas quem não quer, as pessoas normais vão ficar de fora dessa roubada que é ter um conselho da profissão. Enfim, uma besteira completa isso daqui, mas reflete uma realidade que está acontecendo realmente. Tem gente sentindo falta... Aqui, uma outra saída. Capacitar gente. Isso é uma coisa que realmente acontece. Se a empresa investe em capacitação, ela consegue ter pessoal pra trabalhar na empresa, nem que seja por um tempo. Porque o que acontece também é que muitas vezes, quando a empresa quer capacitar o funcionário pra ele trabalhar numa área, ela quer continuar pagando o salário de antes dele. Não, não funciona assim. Você tem que aumentar o salário, não tem alternativa. Você está no mercado, aquele serviço, se tem escassez do serviço, o preço tem que subir. Se você não sobe o preço, você vai perder gente, vai ter escassez. É sempre assim. Então, não adianta. Ok, treinar pessoas é uma boa medida, porque você está criando mais gente. Mas, no final das contas, tem que treinar a pessoa e pagar mais caro pra ela também. No final das contas, essa é a saída. E não é só na informática, não. O pessoal lá na Paraíba está reclamando que está empresário com dificuldade em contratar pessoas com qualificação. Na Bahia também, em vários lugares do Brasil, você está com esse problema de pessoas que não conseguem contratar por falta de qualificação. É lógico, aqui no Brasil a gente sabe que existe uma grande massa de pessoas que, infelizmente, o salário mínimo torna inempregáveis. Por isso que o desemprego aqui no Brasil nunca acaba. Botar um salário mínimo que é muito mais alto que a realidade da maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas aceitaria trabalhar por menos do que o mínimo, mas não podem. Então, o que acontece como o governo proíbe a contratação por alguém pelo menos do que o mínimo, no final das contas, essas pessoas são inempregáveis, sempre vão ficar desempregadas. Vão continuar com o salário zero. Pra elas, seria muito melhor aceitar um salário, sei lá, um quarto do mínimo, metade do mínimo, do que ficar no zero. Mas, não, não pode, porque, ah não, menos que o mínimo é um salário de fome, então não pode. Aí a pessoa fica com zero, porque não pode ser empregada. Então, assim, realmente é uma situação triste isso daí, né? Não tem como justificar salário mínimo. Mas, essa é a grande questão. Você proíbe essas pessoas de trabalharem de forma formal, e pra aqueles cargos que você precisa de qualificação, que são valores mais altos, que daí o mínimo já não faz tanta diferença assim, aí, nesses casos, você sente falta de pessoas empregadas. Repara como é que aquilo que eu falo pra vocês é o ciclo do salário mínimo. Por que o salário mínimo é a coisa mais cruel que existe com o trabalhador? Porque todo mundo, quando entra no mercado de trabalho, tem muito pouco a oferecer. Você pode até ter se formado numa boa faculdade, pode ser um bom aluno, mas a verdade é que trabalhar é uma coisa diferente de estudar. Muita gente que é bom estudante não trabalha muito bem, e vice-versa. Então, o que acontece? A única coisa que o cara recém-formado tem pra oferecer é aceitar receber pouco pelo trabalho dele. O trabalho dele vale pouco mesmo. E aí, ele começa trabalhando por pouco, e à medida que ele vai ganhando experiência, vai se aprimorando no que ele faz, aí ele começa a ter cacife pra ganhar mais. Por quê? Porque o trabalho dele passa a valer mais para o empregador. Como isso não existe, porque aqui no Brasil você proíbe as empresas de contratar abaixo do mínimo, então fica um monte de gente aqui que não consegue emprego nunca, e as empresas aqui em cima não conseguem o trabalhador que ela precisa. Por quê? Porque aquele trabalhador não teve treinamento no início da carreira dele pra chegar num nível de capacidade capaz de atender as empresas que querem contratar por um salário acima do mínimo. Então, a coisa mais cruel que existe é isso. O salário mínimo, a gente explicou já em outro vídeo, é algo que surgiu justamente com um intuito de preconceito. Surgiu quando os funcionários brancos de grandes empresas americanas, na época das leis de Jimmy Crow, que logo depois da abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, os antigos escravos aceitavam trabalhar por valores baixos nas várias empresas de lá. E aí os trabalhadores brancos da região ficaram injuriados. Como assim? Não, queremos que tenha um salário mínimo, não pode pagar menos do que tanto. Por quê? Porque daí excluía esse pessoal do mercado de trabalho. A pessoa que está entrando no mercado de trabalho, o que ela pode oferecer é trabalhar por pouco, porque o salário dela vale pouco, ela é recém-formada, ela não tem experiência ainda. E aí você cria essas duas falhas, a falha para a pessoa que não consegue iniciar, e a falha para as empresas que não acham pessoas qualificadas. Por quê? Porque faltou o treinamento no trabalho dessas pessoas. Faltou as pessoas que aceitavam trabalhar por menos que um salário mínimo. E aí vem o pessoal da esquerda falar, ah, mas menos que um salário mínimo, não tem a dignidade da pessoa humana. Cara, gente, olha só, isso depende de cada pessoa. É lógico, para uma pessoa só viver com um salário mínimo, é impossível. Com um salário mínimo você já não vive, é muito difícil aqui no Rio. Mas em alguns lugares é possível, no interior do país é mais barato as coisas, você consegue viver com um mínimo. E mais do que isso, às vezes a pessoa mora com os pais, então ela pode se dar o luxo de trabalhar por menos que um salário mínimo. É salário de fome? Não, ela não vai morrer de fome, ela tem amparo na família para receber aquilo ali. E mesmo que não tenha, mesmo que por hipótese seja um salário de fome, coisa e tal, lembra, aquilo ali ainda é melhor do que zero. Se você força o salário mínimo, o que acontece é que vira zero o salário daquela pessoa, ela não vai achar emprego em lugar nenhum, é muito pior do que ter um salário menor do que o mínimo. A esquerda, com esse falso moralismo dela, com essa falsa preocupação com os pobres, acaba piorando a situação dos pobres na prática devido à falta de conhecimento de economia, ou devido à maldade mesmo, devido ao preconceito mesmo, eu não duvido nada. Eu sempre falei, lembra, são os democratas americanos que eram os escravocratas. O pessoal fica brincando aí que não, que os republicanos, que eram os conservadores e coisa e tal, mas na época da escravidão foram os republicanos que lutaram contra a escravidão e os democratas que queriam continuar tendo escravos. Então, eu não duvido nada que a esquerda, com todo esse discurso bonito contra racismo e coisa e tal, na verdade, eles são os grandes racistas. Eles sabem que o salário mínimo prejudica as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, aquelas que precisam entrar no mercado de trabalho, e, no entanto, eles forçam esse tipo de coisa no intuito de prejudicar essas pessoas mesmo. Não é só aqui no Brasil que está com problema, não. Lá nos Estados Unidos também o pessoal está reclamando aqui que precisa de mais desemprego porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro, não pode, não sei o que lá. Não me parece um problema ruim, não. A Bolsa de Valores, o pessoal não está conseguindo ganhar tanto na Bolsa porque tem pouco desemprego. Me parece bastante justo isso, não vejo problema. Aqui também o rapaz lá do Task and Purpose, que é um ex-militar. Acho que não, ele é militar ainda americano e esse rapaz aqui está falando sobre o problema do exército americano para recrutar novos recrutas. Eles não conseguem, né? Porque lá nos Estados Unidos não existe serviço militar como no Brasil. Aliás, é muito justo isso. Acho que não deveria ter aqui no Brasil também, não. Deveria ser 100% voluntário. E qual que é o problema? Por que eles não conseguem mais... Está vendo aqui? O número de novos recrutas no exército americano tem decaído ano a ano e está no mínimo aqui preocupante, né? E por que eles não querem mais? Justamente porque tem outros empregos melhores. O cara, tipicamente, o exército, as forças armadas, acaba pegando gente do pool da galera que não consegue emprego em outro lugar, né? Aí acaba indo para o exército. Principalmente recrutas, né? O pessoal mais graduado e coisa e tal tem uma prova lá para passar, é mais complicado. Mas, no final das contas, como tem emprego à vontade nos Estados Unidos, não consegue se recrutar para o exército. E isso é um problema que mostra como é que uma boa economia acaba destruindo o próprio poder do Estado. O Estado fica menos poderoso com isso, né? Isso é uma coisa boa. E empresas aéreas também estão reclamando que, atualmente, a mão de obra está quase tão crítica à falta de mão de obra quanto à falta de peças, né? Lembra que muitos aviões tiveram atraso na entrega por conta da disrupção da cadeia de suprimentos lá, por conta da pandemia. Mas, agora, mesmo a mão de obra está fazendo mais tanta diferença quanto nesse aspecto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.